O governo federal vai destinar dinheiro para ajudar prefeituras e pescadores prejudicados com as manchas de óleo que atingiram o litoral nordestino. Confira os detalhes na reportagem. Em Aracaju, Alcolumbre assinou o decreto que prorroga por mais dois meses o pagamento do seguro defeso a 60 mil pescadores. Essa ampliação se dará através de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, do FAT. E isso a gente está falando em uma monta de mais ou menos 120, 130 milhões de reais caso atingirmos os dois meses de liberação para esses 60 mil pescadores. Alcolumbre também anunciou que nos próximos dias será elaborada uma medida provisória para garantir recursos para os municípios atingidos pelo resíduo. A gente precisa fazer uma medida provisória que possa dar a capacidade para que os estados e municípios possam fazer as contratações de pessoal deixando essa janela pela questão do tempo e do prazo que a gente pode ainda ter em relação ao aparecimento dessas manchas de óleo no nordeste brasileiro. Aqui em Sergipe, todas as praias foram contaminadas com óleo o que levou o estado a decretar situação de emergência. Dois milhões e meio de reais foram repassados pelo governo federal para ajudar na limpeza do litoral sergipano. O ministro Ricardo Salles disse que o governo federal está atuando de forma eficiente para conter as manchas de óleo e que o turismo no nordeste não será prejudicado. Podem continuar vindo para o nordeste, manter as suas reservas, manter as suas atividades de turismo para o final do ano, etc. Porque as respostas de limpeza das áreas têm sido feitas por esse grupo de entes federativos de maneira muito eficiente.